E aí pessoal, tudo certo? Estou aqui eu com os meus 578 seguidores, seguindo 3. O que eu vou fazer? Eu vou seguir umas 20 mil pessoas e as pessoas vão me seguir de volta, certo? Não. Não é verdade. Por que? Porque o Instagram eu aprendi ontem que você só pode seguir 7 mil só. Como se fosse pouco. Tá? Mas para você que quer ir lá em... O SDV, né? Segue de volta. O que você vai conseguir são 7 mil. Olha lá, eu não tenho nem 7 mil publicações. Imagine... Eu estou seguindo 3 pessoas só. Um é cliente, o outro tem fotos que eu interessa. E o outro, sei lá, porque eu estou seguindo. Não vou mostrar aqui quem é. Deixa para lá. Mas você que quer... Da estratégia do... Segue de volta. Só 7 mil, queridos e queridas. Deixa o spam. Se a pessoa... Se as pessoas postarem... Uma foto por mês. Ou essa pessoa... Ó, 7 mil. Imagina o quanto você de foto tem que ter. Quanto tempo de... Disponível você tem que ter. 7 mil. Então, 700. São 200 fotos no seu feed por dia. Se essas pessoas postarem em dias diferentes. Se 200 pessoas postarem todo dia, entendeu? Então, eu posto todo dia primeiro. Outra pessoa posta todo dia 2. Aí, 200 pessoas postam no dia 3. E assim sucessivamente. 200 pessoas todo dia. Postando uma vez por mês. Imagina. Pô. Brincadeira, né? Então. Desistam dessa... Estratégia do segue de volta. Se você gostou, dê um like. Comente aqui embaixo. As suas opiniões sobre quem fica seguindo. Assim. Meio que moralmente. Que a outra pessoa siga ela de volta. Tem um linkzinho aqui pra se inscrever no canal. À esquerda. Aí, à direita, nós temos 3. Dois vídeos. E embaixo tem o meu logozinho. Cês tão vendo? Então. Esse é um outro botão de se inscrever. Fica a dica. É isso aí. Até o próximo vídeo. E, lógico. Sigam o meu canal. Instagram.com.br Conteúdo animal. O que que eu posto? Vamos ver o que que eu posto. Eu posto foto dos meus eventos. Aí fui na Expo Flora. Posto... Pra me seguir no canal. Posto... Dicas e posto aqui, ó. Fotos de animais de estimação. Belezinha? Então... Nossa, pessoal. Tá louco o meu logo aqui. Que doideira. Fica tão... É, deve ter faltado em algumas... Linkzinhos. Mas eu tenho dois logos meus. Hashtag... Chateado. É isso. Bora. Tchau. 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 Tchau.